E aí rapaziada, bom no vídeo de hoje a gente vai abrir o tão famoso e tão lindo e tão maravilhoso O grande baú do clã galera, e eu espero que nesse meu baú venham coisas maravilhosas como no mínimo uma lindarezinha Mas isso é sonho alto demais porque a chance eu já falei pra vocês no vídeo passado Bom, vamos parar de rolação e bora pro vídeo Fala rapaziada, meu nome é Lucas e galera, a gente tá numa luta doida pra chegar a 100 mil seguidores no Instagram O Instagram tá aparecendo aqui, eu vou deixar ele aparecendo o vídeo todo Pra quem ainda não me segue, sei lá Bom, vamos lá, vamos abrir o meu Clash Royale Clash Royale aberto e estamos aqui num clã gringo galera O Indy Whiter, um clã que eu achei muito da hora Os caras me respeitam pra caramba aqui, os caras são muito gente boa Tudo americano Estamos no top 10 aqui dos Estados Unidos E a gente vai abrir esse meu tão famoso baú do clã Que podem vir 5 épocas, 52 raras É rara pra caramba hein galera, vamos lá Primeira carta, 3.150 de ouro como já dizia 57 espíritos de gelo, 78 teslas, eita Guarda, bom, bom, bom Horda de servos top rapaziada, vamos lá 20 valquírias, eu não uso, mas é uma boa carta Boa, 2 exércitos de esqueletos, 33 golems de gelo, 231 canhões e 3 golems pra finalizar aí E rapaziada, vocês viram que veio muita carta Veio mais que 8 cartas diferentes nesse baú da caroa E com essas cartas, cara, a gente vai montar um deck aqui com essas cartas tudo E vai ser uma loucura mano Bom, essas são as cartas e como vocês podem ver Não tem nenhuma carta que dá dano em área Tipo tronco, bola de fogo ou flechas Então galera, praticamente eu tô ferrado Eu tô lascado galera Não tem nada pra fazer um combo, porra E ainda mais que vieram 9 cartas Eu vou ter que tirar uma desse deck E a carta que eu escolhi pra tirar vai ser a Tesla Porque além de eu não gostar da Tesla Ela ocupa 4 de elixir Que é uma coisa muito grande E eu prefiro muito mais o canhãozinho blindado Bom, vamos lá, vamos fazer esse combo de golem E sei lá, horda de servos Porque eu não tenho nenhuma carta que dá dano em área Perrou rapaziada, bora Bom, estamos aqui com o meu deck E cara, vocês podem ver que é um deck de golem, valquíria, horda de servos Meu cachorro tá latindo, maldito Bom, vamos lá, vamos começar uma batalha Caraca, já encontramos uma batalha muito rápida Eu tô tremendo aqui Nível 10, pelo amor de Deus, que sorte mano Um deck lixo que nesse o meu já metia até um chorinho Bom galera, o que será que esse cara vai fazer Dois assistindo a batalha já, mano? Minha conta no Facebook nem é sincronizada, carai Ferrou Vamos lá, vamos ver o que ele vai fazer Caraca, cara Utilizou corredor e espírito de gelo Bah mano, eu não sei o que eu faço, mano Caraca, vamos lá Exército de esqueletos no corredor E valquíria ali na frente Pra levar o combo que ele botar na frente do meu golem Mano, eu fui muito tanso, mano Era pra valquíria ficar atrás do golem Não o golem atrás da valquíria Ai moleque, esses bárbaros de elite A nova carta mais apelona do Clash Royale Vamos, Horda de Servos Leva isso, velho Leva, por favor Leva esses bárbaros Por favor, leva Dá um dano na torre ainda Daquele jeito Caraca, que lindo, cara Que Horda de Servos magnífica Deixou com 866 de vida a torre dele Estamos na vantagem Cara, que doideira Esse deck tá funcionando, mano Eu não acredito Vamos lá, coloquei os guardas E agora vamos soltar, mano Pra se defender bem Creio que eu vou soltar o canhão, moleque Calma, calma Vamos pensar, galera É, vai ser o canhão mesmo Isso aí Canhão posicionado O que será que ele vai entrar? Vai entrar de corredor? Entra de corredor aí Pra levar a canhão usada na cabeça, moleque Vamos lá, galera Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos entrar de golem Temos que também focar naquela Naquela arqueira maldita dele Ali na princesinha Vamos lá, leva Porra, velho Vai, leva o corredor Boa, boa Nossa, moleque Levou o corredor Levou a princesa E ele já tá metendo um opus ali Já tá jogando mal, hein Ai, velho Não, eu não vou fazer nada, mano Eu vou Eu vou entrar ali pela Pela direita mesmo Vou deixar o bárbaro de elite Levar a minha torre Preferi fazer isso mesmo Vamos congelar esses bárbaros de elite Malditos Eita, velho Vou tomar três coroas agora Vai, canhão Pelo amor de Deus Se o canhão for blindado Ele vai levar todos esses servos Esses servos nardos, esses esqueletos, velho Olha lá meu golem Olhem bem o meu golem lá em cima E aquele guarda que não consegue bater na torre O que que é isso, golem? Dá espaço pro meu guarda Dá espaço pro meu guarda, mano Vamos lá Valkyria entrou Cara, será que a Valkyria... Não Nem a pau, velho Cara, olha os esqueletos Tão combando com o golem Ele tá se preocupando em levar três coroas Caraca, rapaziada Vocês viram isso, velho Os meus esqueletinhos Conseguiram levar uma torre da esquerda Depois miraram na torre do rei Que tava batendo no meu golem E a gente conseguiu Dar três fucking coroas No nível 10, moleque Que absurdo Que absurdo, rapaziada Conseguimos vencer com o deck Que a gente ganhou no baú do clã Isso vai... Não, não Merece aquele like Quero ver todo mundo deixando aquele like Me seguindo aí no Instagram Que a gente tá louco Tamo tudo doido aqui mesmo Pra pegar 100 mil seguidores no Instagram Segue lá, galera Bom, e se você é novo no canal Não se esquece de se inscrever Antes de sair do vídeo E é isso aí Fui Tchau 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 E aí